Alô, meu porfão de Padre Miguel! Eu não ouvi direito! Eu quero ver vocês! Obrigado por essa oportunidade ao meu patrão, nosso patrono, Dr. Rogério Andrade e ao nosso, ao meu patrão, presidente, executivo, Sr. Flávio Santos, vice-pratão, Sr. Luiz Cláudio, meu diretor-geral de Carnaval, Marco Antônio Marino. Vamos lá! A hora é essa! Arerê, arerê como rodé, como rodé, arolê como rodé, arerê, arerê como rodé, tô tocando a mocidade e a cria de mestre André. Arerê, arerê como rodé, como rodé, arolê como rodé, arerê, arerê como rodé, tô tocando a mocidade e a cria de mestre André. O que arofa, na mira certeira, dono da mato, que o que muda lambou? Seu AG1 já preparei na quinta-feira, do firmamento, a batida incorporou. Sambora, pima, folha de jurema, a proteção de Ogo, ojo, oderê, pai, oxalá, lhe Deus, ou de adema. Quem rege o peorim, governa a minha fé, os cidilis da ancestralidade, o alarquedo do ebê da mocidade, o xosé, caçador de uma flecha só, Herdeiro de Emanjá, irmão de Ogo, aquele que na cobra dá um nó, aquele apaixonado por Oxum, o xosé, caçador de uma flecha só, herdeiro de Emanjá, irmão de Exu, aquele que na cobra dá um nó, aquele apaixonado por Oxum, e boa lama o mar atravessou, no canto lá, virou São Jorge, guardião, o rio inteiro em teu nome, meu senhor. Quem é de Oxóssi? É de São Sebastião. Quem é de Oxóssi? É de São Sebastião. Ô, Juremé, ô, Juremá, caboclo lá da Juremé, cacique desse conca. Ô, Juremé, ô, Juremá, bandiga de Tia Xica, tens a caixa que ele é, Inverteu meu tambor, foi o toque de boé, som do couro, pele preta, de Jojão a Guerê, vem do Aguidavir, paqueta da nossa gente, pra enfocar nesse terreiro, toda alma independente. Arerê, arerê, comorode, arolê, comorode. Arerê, arerê, comorode. Tô tocando a mocidade, e é cria de mestre André. Arerê, arerê, comorode. Comorodé, arolê, comorodé Arerê, arerê, comorodé Todo canto amor, cidade e gria de mestre André Porque a roupa na mira certeira Conto da mata ou que eu queimo talambô Seu AG1 já me parei na quinta-feira No firmamento a batida incorporou São Bolepimba, folha de jurema A proteção de Obojo Rodé Pai Oxalá e Deusão de Adema Quem rege o peorim, governa a minha fé Os sigilis da ancestralidade O araquedo do ebê da mocidade Oxó ser caçador de uma flecha só Herdeiro de Emanjá Irmão Diego, vamos lá Aquele que na cobra dá um nó Aquele apaixonado por Oxum Oxó ser caçador de uma flecha só Herdeiro de Emanjá, irmão de Exu Aquele que na cobra dá um nó Aquele apaixonado por Oxum E boa lama o mar atravessou No canto A virou São Jorge Guardião O que inteiro em teu nome, meu senhor Quem é de Oxóssio? Quem é de Oxóssio? Quem é de Oxóssio? É de São Sebastião Ô Juremê, ô Juremá Arerê, 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 comorodê Comorodê, arolê, comorodê Arerê, arerê, comorodê Todo canto a mocidade é cria Arerê, 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 arerê Comorodê, comorodê Comorodê, arerê, comorodê Arerê, arerê, comorodê Todo canto a mocidade é cria De mestre André Valeu Arerê, arerê, arerê